Por que dormis? E disse-lhe Jesus, por que estáis a dormir? Levantai-vos e orai. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no orto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou, nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará no mundo como sendo o campo de batalha do reino, por onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece no Getsemane, somos obrigados a recordar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se a sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem, então, somente no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou de fantasias. Emmanuel Levanta-te e esforça-te